Uh, 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 uh Fico com as lembranças de tudo que passou Eu tento não mais me envolver com ninguém Porque sofri demais com você, meu mundo desabou Eu tento me fechar, mas posso me perder Ao não achar ninguém que possa me ajudar Que possa me amar, mas eu não consigo te esquecer Vou sim lembrar daquele beijo que você me deu Lembrar daquele olhar me dizendo adeus Vou lembrar, vou lembrar, não adianta Não vou deixar pra lá, 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 lá Não vou, não vou, não vou deixar pra lá, 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 lá Fico com as lembranças de tudo que passou Eu tento não mais me envolver com ninguém Porque sofri demais com você, meu mundo desabou Eu tento me fechar, mas posso me perder Ao não achar ninguém que possa me ajudar Que possa me amar, mas eu não consigo te esquecer Vou sim lembrar daquele beijo que você me deu Lembrar daquele olhar me dizendo adeus Vou lembrar, vou lembrar, não adianta Não vou deixar pra lá Vou sim lembrar daquele beijo que você me deu Lembrar daquele olhar me dizendo adeus Vou lembrar, vou lembrar, não adiantar Não vou deixar pra lá Não vou, não vou, não vou deixar pra lá Uh, 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 uh Uh, uh, uh